A gente tá aqui na Prova Car, convido a você, tem o primeiro feirão a Prova Car nos dias 8, 9 e 10 de junho. Aproveita das 9 às 5 horas da tarde, troca com troco, as melhores taxas e ainda são mais de 40 veículos pra você fazer negócio, viu? E ó, grandes ofertas também. Aproveita, dá uma olhada nesse Uno 2013 Flex, 48 parcelas de R$ 569 sem entrada. Tem também essa S10 2011 Flex, executiva e cabine dupla, 100% financiada. Ela tá saindo R$ 39,990. E ainda um Gol G6 2014, 1.6 completo, R$ 26,990. Não esquece, vem aqui, Avenida João Bernardino de Seixas Ribeiro, 754. Você também pode ir lá no site, aprovacar.com.br. Corre, é o primeiro feirão, dias 8, 9 e 10. Vem pra cá.